Olá amigos e clientes da MPD, é sempre um prazer recebê-los aqui na obra Era Perdizes. Sou o engenheiro Rodrigo e vou atualizar vocês sobre o andamento da nossa obra. Lá no último vídeo, em junho, a obra estava finalizando as escavações. Agora, depois de três meses, já avançamos bastante. As estruturas da fundação estão em ritmo acelerado. Já perfuramos e concretamos as 103 estacas que vai sustentar os blocos de fundação. E são nesses blocos que serão apoiados todos os pilares de sustentação da torre. Já concretamos 24 blocos dos 40 previstos. No maior bloco executado aqui na obra, foram usados 60 toneladas de aço e 260 metros cúbicos de concreto, o que representa 26 caminhões betoneiras, pois nele será apoiado toda a carga da caixa dos elevadores da torre. A nossa obra conta com caminhos seguros e placas de sinalização por todo o canteiro. E os blocos que estão sendo trabalhados se encontram com proteção periférica e acesso com guarda-corpo, atendendo rigorosamente a todas as normas de segurança da MPD. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima visita. MPD. 100% dos empreendimentos entregues no prazo.